O terceiro Colóquio de Segurança Pública e Violência tem como convidado a professores Sven Peter. Ele tem doutorado em Ciências Jurídicas pela Universidade de Bochum, Alemanha, onde também concluiu o mestrado em Assistência Humanitária Internacional e Capacitação para o Cargo de Juiz. Desde 2010, Sven Peter é professor adjunto no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba. Suas pesquisas e publicações nacionais e internacionais concentram-se em Direito Internacional dos Direitos Humanos e em Direito Internacional Humanitário. É membro da International Law Association e colaborador permanente da revista Journal of International Law of Peace and Armed Conflict. Bom dia, professor Sven. Muito obrigada por aceitar o convite para participar desse Colóquio sobre Segurança Pública e Violência. Um dos seus estudos fala sobre as estruturas da violência. Professor, explique para a gente do que se trata. Bom dia a todos e a todas. Agradeço pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Como analisar estruturas de violência? Existem muitas formas de violência, violência. Existem muitas estruturas diferentes de violência. Um ponto de partida de qualquer pesquisa é sempre uma pergunta boa, um início e uma observação. Por que no México realmente o combate ao narcotráfico se tornou tão violento? Porque os terroristas agem de uma forma cada vez mais paga. Porque o Estado hoje não é mais considerado também uma estrutura de violência. Então, você tem muitas perguntas e tem muitas noções para iniciar uma pesquisa. No Brasil, por exemplo, existe uma discussão, claro, sobre a relação entre drogas e violência. A gente acredita que, ou seja, drogas geram violência. Mas, na verdade, se você vai fazer uma observação, quais são os principais estados destinatários das drogas? Sobretudo os países mais ricos, Estados Unidos, na Europa, etc. Você consegue ver que lá, ou seja, a violência não chega a esses níveis como aqui na América Latina. Os narcotraficantes não usam simplesmente a violência. E os usuários, em geral, também não no seu dia e dia. Então, isso já seria uma pergunta. E, em geral, eu sou direito, mas estou cada vez mais também trabalhando de uma forma multidisciplinar. Muitas vezes eu pego, na verdade, as pesquisas, as perspectivas propostas pela criminologia. A criminologia é igual à disciplina interdisciplinar, que trabalha com informações empíricas, são sociólogos, são antropólogos, são também psicólogos, são também turistas, são historiadores. Então, você tem uma série de possibilidades de analisar o problema. Você pode, se você falar sobre as drogas, pensar uma análise do mercado, quem faz parte do mercado, dos autores. Você pode pegar simplesmente aqueles que vendem as drogas, as organizações através das empresas ilícitas responsáveis pelo tráfico. Então, tudo depende, realmente, de uma pergunta concreta e, depois, você tem que ampliar, a partir de uma observação inicial, a sua visão para, se possível, chegar a uma visão mais holística das coisas. Se vocês quiserem, posso falar um pouco sobre violência nas favelas do Rio de Janeiro, em que sentido essa violência é conectada às instituições políticas do país.